Sopra em nós, sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impertuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ó vento impertuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem.